E aí torcida tricolor, seu amigo Thiago Ferreira está de volta aqui no Hora do Flurro e meu amigo, assim né, agora faz sentido né, agora as coisas começaram a encaixar, as peças começaram a encaixar, um portal, tá, não é do Rio, mas está cravando uma saída de um jogador no Fluminense, você vai saber quem é, obviamente a gente vai conversar aqui nesse vídeo, então fica tranquilo, vou trazer a informação pra você e também E também vamos falar sobre Marcos Paulo, Marcos Paulo está voltando para o Brasil, o Fluminense pode lucrar com isso, é rapaz, notícia aí do NetFlu, vamos trazer pra você, mas rapidinho pra gente não enrolar, primeiro se inscreva aqui no canal Hora do Flurro, o canal está aí com 48 mil inscritos, nós temos uma meta de alcançarmos 50 mil, então eu conto com você, se inscreva aqui no canal Hora do Flurro, logo abaixo também você consegue ativar o sininho e trocou depois de se inscrever, tá, confere aí se você é inscrito, Muitos de vocês que gostam do canal, acompanha a gente aqui e não é inscrito, confere, a inscrição é importante, bora alcançar 50 mil inscritos, tá gente, então vambora, e aproveita e deixa o like, o like também é de graça, você clica no like e ajuda muito a gente aqui, clique no like, ajude seu amigão e tamo junto, muito obrigado a todos vocês que estão sempre aqui, um beijo pra vocês, vocês vão se relacionar a galera, então que eu começo o vídeo já deixando o like, vocês são diferentes, obrigado hein. Amigos, vamos lá, notícia que saiu agora, Marcos Paulo pode voltar ao Brasil, gente, olha só, com sondagens, é, Marcos Paulo pode voltar ao Brasil e render dinheiro ao Fluminense, notícia aqui do Paulo Brito, né, atacante pertence ao Atlético de Madrid, né, e por nada, lá não fez nada, né. Jogador revelado no Fluminense, Marcos Paulo tem sondagens para voltar ao Brasil, caso seja vendido pelo Atlético de Madrid, tá, da Espanha, pode render um dinheiro ao tricolor por intermédio do mecanismo de solidariedade. O Netflor apurou que as chances do atacante de 21 anos ser vendido pelos espanhóis não está descartada, o Fluminense lucra em caso de negociação definitiva por parte do Atlético de Madrid para qualquer outro clube de fora da Espanha. Se o jogador for vendido, o Fluminense terá direito a algo entre 1,5% e 3,5%, né, ali, por cento da negociação como clube formador. Ele disputou a última temporada emprestado ao Famalicão de Portugal, né, tido como joia de xerém, esperava-se que sua venda rendesse um bom dinheiro aos cofres tricolores, né. No entretanto, ele saiu de graça, né, aquela história do Andione, do Mário também não conseguiram ali renovar com o jogador e tal, tá, gente? Então, o jogador está recebendo sondagens aqui no Brasil, ele pode voltar e ele sendo vendido, o Fluminense vai ganhar com isso, tá, gente? Não é o Fluminense que está contratando o Marcos Paulo, não, tá, gente? Não confunda. É, clubes que estão sondando o jogador e o jogador, caso seja vendido mesmo, o Fluminense ganha dinheiro. Mesma coisa que acontece com Evanilson. Evanilson que está aí, pá, 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 pode ser vendido por muita grana, o Fluminense pode ganhar parte desse dinheiro também. Então, vamos ficar ligados, claro e sempre, né? Agora, se você me perguntasse, Tiagão, eu, tu acha o quê? Do Marcos Paulo? Eu toparia Marcos Paulo e Fluminense, né? Ainda mais com essa notícia que eu vou trazer para você aqui agora. Gente, olha só, quem não sabia, né? A gente está conversando com vocês já tem um tempo que está estranho esse negócio do Nathan, não tá? Começa a especular Nathan saindo aqui, começa a especular Nathan saindo lá, Nathan começa a ficar fora da lista de relacionados, sendo que ele tem seis jogos, então ele não poderia atuar para outro time de Série A se fizesse sete jogos. Aí, Nathan começou a perder espaço e começou a sair. Bom, gente, olha o que o portal do Grêmio está trazendo para a gente, olha só. Denis Abraão disse que o Grêmio está muito próximo de realizar mais uma contratação. Esse jogador é Nathan, meia do Atlético Mineiro de 26 anos, tá? Então, o Grêmio, segundo aqui o Denis Abraão, avançou com o Nathan, gente. O Nathan que está jogando no Fluminense, né? É óbvio. O Nathan não pertence ao Fluminense, o Nathan pertence ao Atlético Mineiro. O Fluminense pagou um milhão para ter um empréstimo, paga um salário bem alto na casa dos 500 mil reais, um dos salários mais altos aí do Fluminense e o Nathan não mostrou a que veio. Então, gente, olha só. Essa notícia aqui, ela meio que... né, gente? Faz sentido. Eu comecei o vídeo falando, gente, agora faz sentido e não faz sentido. Por isso que o Nathan não está sendo relacionado, porque ele está negociando com outro clube, tá? Tiagão, você acha que a diretoria acerta ou erra nisso aqui? Vamos lá. Sobre a diretoria. Não vou julgar a contratação do Nathan. É um jogador que tem uma qualidade, mas a realidade é que o Nathan não quis jogar no Fluminense, tá? Não sei o que aconteceu, não sei. Mas o Nathan no Fluminense não aconteceu, né? Ele parecia desinteressado mesmo, a torcida até deu um apoio para ele. Vamos embora, a gente quer ver o Nathan e tal. Aí quando botava o Nathan, era aquela preguiça, né? E a gente começou a olhar e... sei lá, hein? Bom, vamos deixar jogar. E quanto mais jogava, mais a gente via que o Nathan parecia desinteressado. Então, eu não sei se o Nathan não queria vir para o Fluminense e o pai do Nathan obrigou o Nathan a fechar com o Fluminense. Eu não sei. Mas, sinceramente, o Nathan não quis vir para cá, não quis atuar aqui. Qualidade técnica ele tem. Então, eu não posso, agora que deu errado, falar Tá vendo? O Nathan é outro caso diferente do Moldávia, por exemplo, né? O Cricilva, né? Pô, meu amigo, ele não foi destaque em lugar nenhum. Então, a gente fala, pô, não vai jogar aqui. Já o Nathan, não. Foi destaque em vários times, já jogou na Europa. É um cara mais rodado e tem uma qualidade técnica. Então, o investimento do Fluminense no Nathan não foi errado. Errado foi o que aconteceu, né? Diferente de outras contratações. Exemplo para você, o Wellington. Quando o Wellington estava no mercado, ninguém queria o Wellington. O Fluminense, vai, vamos contratar o Wellington. Aí, gente, pô, cara, é um cara que está no mercado, ninguém está nem aí. Vamos contratar mesmo? Ah, vamos. Ah, tá. Caso do Hudson. Ah, vamos pegar o último de empréstimo. Porque todo mundo sabe que o Hudson já não estava jogando nada e tal. E não, mas vamos pegar o último. É diferente. No caso do Nathan, eu não culpo a diretoria, não. Tá? No caso do Nathan, a maioria da galera, dos analistas, do pessoal que acompanha, do pessoal que estuda bastante futebol, analisavam ali que o Alan seria uma boa... O Nathan, desculpa, seria uma boa... Eu falei Alan em algum maneiro? Se eu falei Alan, desculpa, tá? É Nathan. Então, meus amigos, é não culpo, não. Agora, que se confirme essa notícia aqui, gente. Se confirme amanhã, porque isso vai ser ótimo para o Fluminense. Isso vai ser maravilhoso. Entenda por quê, né? O Nathan deixando o Fluminense, o que que acontece? Nós vamos ter aí, meu amigo, 500 mil reais por mês para investir em outro jogador. Será que esse valor não seria interessante para você ou contratar um meio campista, ou contratar um jogador ali para substituir o Luiz Henrique? Então, o Fluminense vai ter um recurso que não costuma ter, que é o recurso financeiro para pagar um salário bom para um bom jogador, né? Será que não valeria a pena agora olhar com mais carinho para o Soteldo? O Soteldo faz mais do que uma função, né? Seria que... Pô, o Thiago, tu cismou com o Soteldo. Não, é porque o Tigres quer negociar o Soteldo. Eu falava, Tigres, vamos lá, me empresta o Soteldo aí, toma um jogador e tal, e bum. Porque é um jogador que a gente sabe que chegando no Fluminense muda o nível técnico, né? Eu só estou dando o exemplo do Soteldo. Eu queria muito, mas eu só estou dando o exemplo do Soteldo. Agora, com esse valor, tu acha mesmo que o Soteldo não ia querer ganhar uns 500 mil reais por mês? Eu acho que ele ganharia e eu acho que ele aceitaria também, né? Agora, vamos ver o que o Fluminense vai fazer, gente. Torcendo muito para que... Como é que é o nome dele aqui, diretor? O Denis Abraão. Torcendo muito para que, de fato, confirme aqui. Estou vendo na página FBI Tricolor. Então, que confirme a saída do Natan. Faz sentido, né, gente? O Natan não sendo relacionado em dois jogos. Faz sentido que é porque o jogador está negociando com alguém. Agora, que se confirme isso para que o Fluminense consiga pegar esse dinheiro, ir no mercado e contratar um bom jogador. Aproveita que a torcida está animada. Batemos aí 45 mil sócios torcedores. A torcida está empolgada. Então, aproveita esse momento. Traz uma grande contratação. Sela, faz igual o Manuel falou hoje na coletiva. Brigue mesmo pelo título, que eu tenho certeza, meu amigo, que aí é feito... Vambora, né? É feito onda. A gente vai pegando onda e quando vê, a torcida do Fluminense está engajadona com o Flusão, né? É isso que a gente torce. Para mim, seria bom a saída do Natan pelo salário que ele ganha. E eu quero saber de você. Você se iludiu com o Natan? O Natan é uma decepção, gente. O Natan foi uma decepção no Fluminense e agora eu espero que ele vai embora. E você, meu amigo? Coloca nos comentários a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração. Fiquem todos bem. Tchau. E valeu. Ah, não, gente. Deixa eu... Eu esqueci que eu tenho... Tá bom, gente. Estamos saindo. Estamos deixando aqui. Não, tem que ter o final, né? Senão fica um negócio meio esquisito. Não, final, alegria, né? Se inscreva no canal. Deixa o like. Não se esqueça. Siga-nos nas redes sociais, tá? Um beijo no seu coração. Agora sim. Fiquem todos bem. Tchau. E valeu, pessoal. Pô, tem um negocinho maneirinho aqui no final. Eu vou terminar meio William Bonner. Boa noite. Valeu.